Já estou por cá mais um dia aqui no parque de uns 3K, esse é o terceiro dia de disputa, é para ser o último dia Correram 122, 122 turmas de vaqueiro e pegaram 28, aos 28 vai hoje disputar aqui o prêmio Torneio é para terminar hoje e mais tarde a gente vê aí se termina ou se não termina, se racha, se tem um ganhador só Acompanha aí até o final, no final a gente passa a passear o total Prêmio do torneio aqui, um carro Esse é o prêmio do torneio, primeiro lugar A turma boa aqui, no torneio de Alain, passaram a noite e está preparado para correr Os vaqueiros é esse aqui, é o seu nome aí, como é? É o Mingo E o outro ali, e o Jefferson E esse aqui, e esse aqui é o que? Torcedor da gente É, que virou a noite com vocês aí, tomando aquela gelada, tomando aquela geladinha e passaram a noite de boa Qual é a cidade de vocês? Neopas Neopas, todo mundo aí é de lá? Aqui é aqui da banda Aqui da banda Neopas e aqui da banda Na hora Torcedor aí tão confiante, hein? Vamos pro carro Obrigado Tem que estar preparado Valeu, valeu, valeu Obrigado aí, galera Galera, chegou, foi cedo Aquele macarrão tá ali preparado, ó Aquele macarrão aí tá preparado Não conseguimos quebrará No arteicherão tá ali tipo Mas, no chapra Mas o Não conseguimos quebrará Amém. Olha aí, ó. Churrasco aqui, churrasqueiro. Melhor churrasco aí do Sergi. Melhor do Brasil. Música Pessoal da comissão aqui. Comissão organizadora vivindo. Alance, o Mara aí rolou. Galera aí. Bora, bora, bora. Comissão organizadora aí. Vigindo a galera toda aí, ó. Música Música E seguiu, Arifério, Negão Jorge, Jornal, Interção Redu, Rato Domingo, Couto e Gustavo, Adjão Romar, Pai Marcial, André Lino, Adjão Este do Rio, Alexandre Anjo, Geraldinho Neto, Rato e Davinho. Gente, lembrando, se quiser correr, a gente está de volta. Se tem agora, a gente vai jogar por volta. E já não, já não, já não! Ele já falou! Está fechando que a gente está na hora. Vamos cuidar de uma sorte. Agora está o chapéu, agora está o chapéu ali. O que é isso? O que é isso? Você tem vontade de ser rainha da festa do vaqueiro de Porto da Folha? É, meu sonho, desde quando eu tinha 4 anos de idade, sempre foi ser rainha e eu estou aqui correndo atrás dele. E o quanto você gosta de vaquejada, de beca de Bunimato? Rapaz, acho que desde quando eu me entendo como chefe, eu fico com meus vaquejadas e sempre fui apaixonada pela faixa de Bunimato. Por isso que você tem a vontade. Exatamente, desde quando eu era bem-vindinha, sempre fui apaixonada por um cavalo, uma vaquejada e sempre vivi nesse meio. Tá certo. Então, desejo muito boa sorte a você e que você consiga realizar seu sonho, viu? Amém. Quer falar alguma coisa? Não. Quer não? Se Deus quiser, se Deus quiser, ela consegue. É, se Deus quiser, ela consegue. Vai conseguir realizar o sonho de ser rainha da festa do vaqueiro. Vai conseguir realizar o sonho de ser rainha da festa do vaqueiro. Atenção, Jardim. Vai poder dar o reto, virando do pra lá no vizinho. Reveio do Ivo Passara ou do Jardim. É o Boi Jardim, atenção. O Boi Jardim. Sempre fala da boleta, já vai, já vai. Agora, deixa a frente a mim. Deixa a frente a mim, já vai poder fazer o dupleta no Ivo Passara ou do Jardim. Sólido. É para fazer valendo o veículo É valendo o veículo Para desenhar a carreira do portafone Alexandre Vamos lá, vamos Boi no rei, boi no rei É charita, é charita, é charita Atenção, porra Vamos lá, vamos 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 lá, vamos 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 Manda, boi no bretar Contou Júlio de Vavá e Cebinho Reis de Magalha número 4 Magado do proprietário Flávio de São Paulo Arriga Assisino Vavá e Cebinho Reis de Magalha número 4 Magado do proprietário Flávio de São Paulo Arriga Assisino Magado do proprietário Flávio de São Paulo Arriga Assisino Magado do proprietário Flávio de São Paulo Arriga Assisino Ei, pode! Não tem pão, pode! Não tem pão! Ei, porra! Chloe! Nicoleta! Não treば! Não treば! O que é isso aí, copinho, meu boi no rei. Aí o concorrente, poxa. isso aí agora é desejado é a rede Douglas de Van der Van é desejado, é desejado alô Douglas, alô Douglas dono de desejado é desejado é, 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 é é, é, é é, é 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 O que é isso? 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 O que é isso?